Nós estamos no cruzamento da rua João Paulo I com a rua Joaquim Palhares, no bairro do Estácio, a área central do Rio de Janeiro. Na noite do dia 14 de março de 2018, a vereadora aqui do Rio, Marielle Franco, foi brutalmente assassinada exatamente nesse ponto. A revista Piauí reconstitui em detalhes os bastidores da investigação desse caso rumoroso que abalou o país. Veja mais na edição impressa, que chega às bancas agora no mês de março, e também no site da revista. Legenda Adriana Zanotto